Tão revirada minha vida ficou Veja os meus olhos, os olhos que eu quero amar Essa loucura eu vou me arriscar Pra onde você for? Me leve com você Seja como eu for Ah, lauro o meu tempo Eu quero te ouvir were te em chính outdated O chisim, amasão no tempo, amasão no tempo, amasão no tempo.